Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, agradecendo a você e lembrando, as nossas obras estão à disposição na www.ideiaeditora.com.br, aqui em João Pessoa, o Magno manda deixar em qualquer parte do Brasil, a 0800, correio é por nossa conta, você pode pedir que você recebe, e em São Paulo, na Cadeia, ou na Candeia, e na Boa Nova, ou então na Sinal Verde, em Guarulhos, com Mário Suriani, no telefone 2409-1540. Então, nós vamos, nessa segunda parte do programa agora, falar exatamente do convite de Jesus. Antes, porém, eu queria lembrar que nós vamos estar agora no dia 1 e 2 de dezembro, em Caruaru, num grande encontro revivendo Jesus, promovido pelo nosso companheiro Valdeiro e Ventura, um grupo de apoio, serão dois dias, onde nós vamos falar sobre Jesus. Eu, o Haroldo Dutra, o Aror Sandro Cringe, Clóvis Nunes, Frederico Menezes, nosso companheiro, Bralo Bressa, o poeta com rapadura, grande poeta, que eu admiro muito, e o nosso querido Sibélius, que vai estar tocando conosco, que segundo Chico Xavier, ele é a reencarnação de um grande músico, Sibélius, lá atrás. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, agora, com o segundo convite de Jesus, que não é mais um convite, venha após mim. Não é um convite pessoal, agora é um convite universal. Por isso que eu chamo esse programa de o convite universal de Jesus, porque ele não poderia deixar de fora os outros. Aí ele diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, olha aí, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois meu julgo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Olha, gente, esse segundo convite, Vinde a mim, que é um convite para todos, não é mais para os discípulos, mas para qualquer um de nós que esteja sofrendo, acabrunhado. A expressão hebraica diz assim, Panu alai. Significa isso. Voltai as vossas faces para mim. Em outras palavras, na dificuldade, lembrai-vos de mim, peçam a mim, venham, busquem em mim, nos meus ensinamentos, nos meus exemplos, na minha forma de ser humilde, de ser pacífico, de ser racional, de ser fraterno e de ser amorável. Então, venham todos que estais cansados, sob o vosso peso do fardo, o julgo, e venham. O que é julgo? Julgo, a expressão da palavra, significa canga, aquela canga que se coloca nos animais, que o boi, por mais brabo que seja, quando ele está com aquela canga, ele fica manso, ele fica subjugado. Por isso que julgo é uma canga. Quando você está subjugado, você está totalmente dependente de outro. Então, o boi fica pacificamente, indo e voltando para o cultivo do campo, para conduzir o carro, com aqueles ferrões, carregando aqueles pesos, porque o boi está subjugado. E naquela época, os judeus estavam todos subjugados pelas exposições da lei material, mal entendida e mal interpretada, e também da força e da opressão romana que todos sofriam. Por isso eles estavam com as almas, ou os espíritos, cansados. Por isso que Jesus disse que nele você pode adquirir o descanso, a libertação. E aí eu já eu queria lembrar a vocês que muitos falam que Jesus está se exaltando quando ele diz assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Que seria um alto engrandecimento. Não. Essa revelação de Jesus significa que ele está se revelando como o Messias. porque em Zacaria 9,9 ele fala das qualidades ou da forma de se identificar o Messias. E o que é que Zacaria disse? Leia aí. Exulta muito filha de Sião, grita de alegria filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre o jumento filho de jumenta. Então Jesus está se referindo a ele como aquele, aquela criança que veio montado no jumento com José e Maria para Belém para nascer. Aquele que foi ao Egito com José e Maria montado no jumento. Então, e aquele que entrou em Jerusalém montado no jumento na festa dos tabernáculos criando toda aquela polêmica que o levou a ser crucificado. Então vocês vejam que Jesus se revela aí como o Messias. E aí ele diz assim, eu vos aliviarei. Olha aí, você está com o seu problema, você vai continuar com ele. mas eu vou lhe dar calma, tranquilidade, eu vou lhe dar forças, porque ele diz aqui, eu vos aliviarei com descanso para vossas almas, é um verbo hebraico, tranquilizar-se, que de ler a guerra em hebraico, se diz em hebraico, teragá, se acalme. É como se Jesus dissesse, você vem com a sua cruz, você vem com os seus problemas, você está injuriado, está sofrido, eu vou lhe trazer calma. Eu não vou resolver o seu problema, porque ele é seu, mas eu vou lhe dar forças, eu vou lhe assistir para que você possa vencer a dificuldade que você está fazendo, está passando, eu vou lhe trazer calma. Porque por mais agressivo, por mais angustiante, por mais tenso ou estressante que seja o problema, se você se acalma, se você se afasta dele, se você se tranquiliza, você vai encontrar a melhor saída nessa situação. Portanto, voltai vossas faces para mim, aproximai-vos de mim quando você estiver cansado e oprimido, que eu vou aliviá-lo. Quanto tempo nós temos? Volve. Ótimo. Então, esse foi o segundo verbo. O primeiro foi segue-me ou venha após mim. O segundo, voltai vossas faces para mim. Mas aqui tem um terceiro. Jesus já tinha enviado Moisés, os profetas, na primeira revelação. Ele mesmo já tinha trazido sua mensagem libertadora, mas Jesus ainda faz uma promessa em João 14, 15 a 17. Quando ele está se despedindo dos discípulos depois da última ceia pascual, aí vem uma terceira, um terceiro verbo, que é o verbo amar. Só que ele está no condicional. Se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai que ele vos enviará um outro consolador. Então, pessoal, analisem comigo. Jesus fez o convite pessoal aos discípulos, fez o convite universal para todos nós e agora ele fala que enviará um outro consolador. Mas ele enviará outro consolador para aqueles que os amam, que o amam. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se você me ama, você faz o que eu quero. você faz o que eu peço. Você segue o meu evangelho. Quer dizer, esse consolador prometido estará ou virá para aqueles que me amam, para aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, por isso que o espiritismo não entra em muitas pessoas, porque ele não é agradável, como muitas religiões que prometem o céu sem esforço, a doutrina espírita chega para dizer a você, você é senhor absoluto do seu futuro. É como diz Chico, você pode não fazer um novo começo, mas você pode recomeçar agora e fazer um novo fim, porque está em suas mãos a condição de produzir e preparar o seu próprio futuro. Mas isso com base no amor que você dedica a Jesus e nas suas atitudes, nas suas ações, na sua vontade de servir e de amar. Por isso que ele diz que esse consolador feiracará convosco, ensinará todas as coisas e ficará com vocês até a consumação dos séculos. E Allan Kardec fala do consolador prometido dizendo o seguinte, o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido. O que é que ele realiza? Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está aqui na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. então eu quero encerrar esse programa dizendo para vocês o seguinte, Jesus deu três grandes chances a nós e até mais. Mas esses três verbos do programa de hoje, segui-lo, fazendo o que ele faz, o que ele fez, o que ele deixou como roteiro no evangelho, voltar as nossas faces para ele na aflição, ele não nos deixará só. Então, segui-lo e voltar as nossas emoções, as nossas faces, ou seja, tudo aquilo de bom que nós temos na dificuldade, voltemos para ele, confiemos nele. e por último, se você atingiu, se você seguiu Jesus, se você voltou a sua face para ele, se você faz o que ele pediu, e se você o ama, ele enviou a doutrina espírita para ficar com você até a consumação dos séculos. refletamos sobre isso, que é importante, agradecendo a ele por tão belos ensinamentos, e aqueles que, sintonizando com o seu bem, com o seu amor, com a sua fraternidade, com a sua paz, com certeza, distribuirá a paz aonde chegar, e terá paz consigo. Que ele possa continuar com você, conosco, hoje e sempre. Até o próximo programa, e muita paz. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.